Olha essa história, que poderia ter terminado de forma trágica, mas teve um desfecho final que muitos acreditam que foi um verdadeiro milagre. Na cidade de Francisco Macedo, ontem, domingo, uma criança infelizmente acabou se afogando, mas foi salva. Com um trabalho muito ágil de primeiros socorros, essa criança conseguiu ser reanimada. Quem estava no local certo, na hora certa, para esse salvamento foi a deputada estadual Bárbara do Firmino, que estava lá em Francisco Macedo, em um evento político nesse final de semana, em um local que tinha uma piscina, onde havia um banho. Todos os detalhes desse caso, deixa eu chamar aqui mais uma vez a nossa equipe de reportagem, a Júlia Borges, que está acompanhando esse caso de perto e tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Júlia, mais uma vez, boa tarde para você. Eu acredito que não tem outra forma de caracterizar essa história como realmente sendo um verdadeiro milagre, né, Júlia? O verdadeiro agir de Deus, Clebson, providência de Deus, como a gente costuma falar. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Cidade do Rio de Picos. Olha só, Clebson, por muito pouco, uma tragédia não aconteceu na tarde de ontem no município de Francisco Macedo, município que fica aqui na região de Picos, apenas a 87 quilômetros de distância. Uma criança de 5 anos foi vítima de afogamento. Mas essa criança foi salva pela deputada Bárbara Soares, do Progressistas, mais conhecida como a Bárbara do Firmino. De acordo com as informações repassadas pela assessoria da deputada, ela estava no município para participar de uma comemoração da eleição de um vereador do referido município. E a criança, vítima de afogamento, também estava no local. A criança estava na piscina e teria sofrido aí uma convulsão que acabou resultando no afogamento. O menino foi retirado da água desacordada e os vídeos que circulam nas redes sociais mostram a deputada, ajoelhada ali aos pés da criança, realizando a massagem cardíaca, realizando também a respiração boca a boca, esses procedimentos de primeiros socorros para que a criança voltasse à consciência, né, tivesse ali uma resposta. Graças a Deus, Clebson, foi um trabalho efetivo, essa criança retornou, ela foi socorrida ainda pelo SAMU, foi encaminhada para o Hospital Regional Justino Luz aqui em Picos, onde passou por exames, passou por observação, mas ainda na data de ontem foi liberado. E aí um outro vídeo que também circula nas redes sociais mostra o momento desse reencontro entre a deputada estadual e o menino Wellington Rafael, de 5 anos. No vídeo a deputada abraça a criança, a mãe da criança abraça também ali a deputada, agradece por tudo que ela fez, por ter salvado a vida do menino e é claro, esse fato repercutiu bastante nas redes sociais, inclusive a deputada gravou um vídeo falando mais sobre esse assunto. Vamos ouvi-la. Quando eu cheguei lá, ela já estava cianótica, já estava sem pulso, então demorou um pouco esse socorro, demorou um pouco essa resposta. Então a gente começou a fazer a reanimação, fiz a reanimação, felizmente ela voltou à vinda. Voltou, foi encaminhada para o hospital, foi feito todos os exames, está tudo bem com ela, graças a Deus. Até me reencontrei com ela, então fico muito grata por ser esse instrumento de Deus, que estava lá na hora certa, no dia certo, justamente para salvar essa vida, que nada mais é que meu dever com o médico. É isso mesmo, como ela disse, ela é médica, Clebson tem conhecimento desses procedimentos e essa situação acaba trazendo esse alerta, Clebson, da necessidade dos primeiros socorros serem cursos básicos, ensinados a qualquer pessoa, ensinados nas escolas, nas universidades, porque já pensou, Clebson, se a deputada não estivesse no local, até esperar esse menino ser socorrido pelo SAMU para começar a receber os primeiros socorros, como a deputada disse no vídeo, o menino já estava sem pulso, será que a gente teria mesmo esse resultado feliz, esse menino bem, esse menino com vida, esse menino já recebendo alta, com os exames tudo ok? Eu acho muito difícil, mas como você disse, na hora certa, no lugar certo, esta mulher, a deputada, estava no local e conseguiu fazer o salvamento dessa criança, Clebson.